MÚSICA Mauro, jogador doloroso, é difícil digerir esta derrota, mas também jogaram perante um candidato que tem a ambição da subida. Sim, difícil perante aquilo que se passou, foi um bom jogo, duas boas equipas, das melhores do campeonato, creio eu, mas perante o que se passou hoje, o Lourosa entrou muito forte, teve uma fantástica primeira parte, chegámos ao golo com neutralidade, eles também chegaram ao golo, fizeram por isso, mas depois com menos um tudo se tornou mais fácil para nós e resolveu-se no lance de bola parada. Portanto, ainda falta muito campeonato, mas depois desse resultado, como é que analisas, portanto, o restante de jogos que ainda faltam? Bem, tem uma equipa que está, nós estamos a assimilar processos ainda, foi uma equipa que tem muita gente nova, estamos a construir, sentimos que estamos a melhorar, sentimos que estamos cada vez mais seguros e tenho a certeza que daqui para a frente, com o apoio deste público fantástico, o Lourosa tem uma massa adepta espetacular, creio que vamos superar os problemas que vão surgir.